Para a aula de hoje, eu trouxe uma historinha sobre os animais. Vocês prestem bem a atenção. A historinha se chama Bicho por Bicho de Varal da História. Vamos lá? Um sapinho, uma tartaruga, um leãozinho, uma girafinha e um elefantinho fizeram uma aposta para ver quem conseguia subir numa árvore. O sapinho saltou na árvore, quase escorregou. Por causa do pulo do sapinho, uma folha se soltou. Mas o sapinho ficou firme no galho e passou a rir de bicho por bicho que estava lá embaixo, desafiando cada um a subir. A tartaruga subiu na árvore, quase escorregou. Por causa do casco da tartaruga, outra folha se soltou. Agora lá em cima, a tartaruga também passou a rir de bicho por bicho que estava embaixo. E isso provocou o leão. O leãozinho subiu na árvore, quase escorregou. Por causa da juba do leãozinho, outra folha se soltou. Claro, o leãozinho também riu de bicho por bicho que ficou lá embaixo. E isso deixou a girafinha muito aborrecida. A girafinha subiu na árvore, quase escorregou. Por causa do pescoço da girafinha, outra folha se soltou. A girafinha esticou bem o pescoço, olhou para baixo e só viu o elefantinho. Aí, ela estava junto com todos os outros bichos e, bicho por bicho, começou a rir do elefantinho que estava lá embaixo. Riu o sapinho, riu a tartaruga, riu o leãozinho e riu a girafinha. Tadinho do elefantinho! O elefantinho subiu na árvore, quase escorregou. Por causa da tromba do elefantinho, outra folha se soltou. Aí, o elefantinho olhou lá para baixo e viu que não tinha mais nenhum bicho. Bicho por bicho já estava lá em cima. Não tinha mais ninguém de quem ele rir. Foi quando veio voando uma joaninha. A joaninha pousou na árvore, bicho por bicho escorregou. Porque com o peso da joaninha, o galho se quebrou. Bicho por bicho caiu no chão, quando o galho se quebrou. Mas a joaninha que tem asas, bateu as asas e voou. Mas a joaninha que tem asas, bateu as asas e voou. E aí, vocês gostaram da história? Vamos relembrar os animais que aparecem na historinha? Um sapo, a tartaruga, o leãozinho, a girafinha, o elefantinho e a joaninha. Agora, vamos relembrar o que são animais vertebrados? Animais vertebrados são os animais que possuem coluna vertebral, ossos e o esqueleto. Agora, é a sua vez. Quais animais vertebrados aparecem na história? E o invertebrado, que são aqueles animais que não possuem ossos? Outra atividade é a seguinte. Você irá observar os animais e completar a cruzadinha, separando-os em vertebrados e invertebrados. É só seguir as dicas, observando as letras. Tchau! Faça atividade e poste no grupo.